Olha, comerciantes em choque com o ataque de fuzis e roubo a caixa eletrônico na zona sul de São Paulo. É ataque a carro forte. Já falei umas 30 vezes. A polícia, por uma questão de estatística, ela entende como ataque a carro forte quando você ataca o vigilante dentro do carro forte. Só que o vigilante saiu do carro forte para abastecer o caixa eletrônico. Ele saiu de onde? Ele não saiu da pizzaria. Ele não saiu... É ataque a carro forte. Ataque a carro forte. Só que o vigilante que estava dentro do carro forte desceu com o dinheiro na mão. Então é ataque a carro forte. Para a estatística da polícia, para a estatística da polícia, como disse o doutor Fábio Caipira, ataque a vigilante desembarcado, a obra desembarcada. Mas é o cara que desembarcou de onde? Ele não desembarcou do Titanic, não desembarcou do avião Beluga. Ele desembarcou do carro forte. Então o ataque é o carro forte. Vamos ver o Akele Dias na tela da Band. Esse buraco de tiro aqui deixou impressionado. Quando cresce a tela, então, pode começar a matéria com a tela inteira com isso aí. Olha lá. Põe na tela o latino. O desespero não foi só dentro do mercado atacadista onde aconteceu a troca de tiros. Todo mundo que trabalha nas lojas próximas correu. Eu estava no horário de almoço, estava lá dentro. Eu não saí porque eu ouvi o barulho. Então eu já fiquei desesperado, corri para dentro do banheiro e fiquei lá escondida. O que você ouviu? Só os barulhos muito altos de tiro. Quantos? Nossa, nem sei te falar o total, mas foram vários. Dentro do mercado havia idosos, crianças e até bebês. Todos obrigados a deitar no chão enquanto o roubo acontecia. Os bandidos estavam armados com o fuzil 556. Bala. Segundo os clientes que vieram aqui, eles falaram que foi um desespero muito grande. As pessoas começaram a chorar. A esposa deste senhor estava lá dentro. Chegou em casa chorando, segundo ele. E ela chegou muito traumatizada. Desesperada mesmo porque foi muito barulho de tiro, né? E mandaram todo mundo deitar no chão, né? Da Tena, enquanto um dos criminosos trocava tiros com os vigilantes que estavam abastecendo o caixa eletrônico lá do outro lado, dentro do mercado, um outro ficava aqui desse lado para cercar a entrada do mercado. Ele chegou a disparar também. Dá uma olhada aqui neste vidro. Ricardo Claro mostra para a gente a marca do tiro. Uma loja que fica do outro lado da rua também chegou a ser atingida pelos disparos. A bala atravessou um móvel de madeira que fica no interior da loja. Não havia clientes no local. O mercado atacadista, que fica no Grajaú, extremo sul de São Paulo, já foi alvo de criminosos outras vezes. Caixas eletrônicos já foram estourados na região. Em dezembro de 2018, os bandidos atacaram também de fuzil. Comerciantes registraram a ação. Os caixas eletrônicos também estavam sendo abastecidos no momento em que os criminosos chegaram. Um dos bandidos morreu ao ser baleado na cabeça. Os saitos de arte se ajudaram a fazer o aprovar 받아 afen history. E, com certeza, os ansios dos tempos em que os исследavam o atuação estão a carre theirs. E, com certeza! Obrigado.